Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês gente? Olha só, o vídeo de hoje é aqui na rodoviária do Rio dando dicas como pegar o carro de aplicativo galera, vou gravar e mostrar pra vocês, acompanhe! Oi gente, tudo bem? Gostaria de falar um pouquinho sobre a rodoviária do Rio, não é mais novo Rio, a gente mudou a identidade visual do terminal, informar para os internautas que estão assistindo no canal do Mariu, que a rodoviária do Rio, ela recebeu mais de 80 milhões em investimentos e melhorias nos últimos 20 anos, ela é administrada por uma empresa privada sobre regime de concessão estadual, então desde 1990 a rodoviária do Rio de Janeiro, SA, que é a empresa concessionária que administra o terminal, então a gente agora tem três praças de alimentação, tem o sistema de ar-condicionado, um mall com diversas opções de comércio, muita segurança, pra vocês entenderem melhor a gente aqui é um terminal que tem 221 linhas intermunicipais, interestaduais e até internacionais então a rodoviária do Rio, ela liga você a qualquer lugar do país e até da América Latina nós somos o segundo maior terminal rodoviário de passageiros em termos de movimentação da América Latina a gente só pede para o Tietê, quando você for viajar, escolha a rodoviária do Rio que é um lugar que já tem a chancela, inclusive estadual e internacional, né, pra poder você viajar com segurança acho que o Mariu vai comentar com vocês então gente, então aqui é o desembarco, onde vem os ônibus do Nordeste, vem os ônibus do Centro-Oeste, do Norte por exemplo, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas, São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina aqui tem as raias deles aqui, ó, como é que é aqui tem uma filinha básica aqui, pro pessoal receber aí as suas pertences aqui é a saída, aqui é o embarque você turista que vem desde todas as regiões que eu falei você desce do desembarque aqui, ó, galera, tô mostrando aqui pra vocês o desembarque aí do sonho, ó lá então você pode pegar aquela passarela ali, amarela, que vocês estão vendo ali, uma passarela e lá pra frente da rodoviária, e lá você pede os aplicativos e também tem outra dica, que você vem aqui pra os fundos da rodoviária, que é os táxis aqui você não pode pegar os aplicativos aqui nos fundos da rodoviária ali é o ponto dos táxis mas a outra dica é aqui no posto GNV, galera, ali daquele lado ali vou mostrar pra vocês lá como é que é o posto GNV aí você pode atravessar aqui a linhazinha do trem, ó, tem aqui a linha do trem aqui é o posto GNV que eu falei pra vocês, galera você pode vir aqui e esperar os aplicativos aqui, ó, cheio de aplicativo aqui no posto aqui abastecendo o GNV tem uma galerinha aqui já esperando ali os aplicativos, ó lá aqui tem uma lanchonete aqui do GNV tem banheiro aqui também da lanchonete aí você pode ficar à vontade aqui não tem problema nenhum, é seguro, tem segurança aqui no posto você atravessa aqui a linhazinha do VLT e vem aqui pro posto aqui esperar os aplicativos é muito seguro, tem segurança aqui e tudo, galera que é bem pertinho aqui do lado da rodoviária a rodoviária tá lá, ó vê se você dá pra ver lá, a rodoviária é lá e é isso aí, galera tá dada a dica, uma dica especial aí pra vocês valeu, galera? então, gente, olha só aqui vai diversas dicas aqui da rodoviária do Rio, gente como pegar o carro de aplicativo o posto é aquele lá, gente aquele posto que eu falei aí pra vocês aí então eu vou entrando aqui pra dentro da rodoviária e mostrar pra vocês aqui o trajeto que você tem que fazer quando chegar na rodoviária do Rio pra você se localizar pra pegar os carros de aplicativo, gente esse lado de cá você não pode pegar carro de aplicativo não pode chamar, aqui é o lugar dos taques aqui os taques jogam ovo nos carros e tudo é do outro lado da frente, do lado da binária então eu vou apresentar pra vocês aqui, gente olha só aqui é o desembarque, gente que desembarca os ônibus, gente aqui, ó desembarca os ônibus nessa lateral aqui, ó aí você chegando aqui nesse espaço todo aqui você vai acessar aqui a escada rolante pra ali os taques você não vai pra ali só a não ser que você queira pegar táxi você acessa aqui a escada rolante aqui e sobe pro outro lado da rodoviária aqui tem pessoas, ó, levando mala aqui e tudo aqui eles desembarcaram agora dos ônibus e vão para o outro lado da rodoviária aqui tem essa área de lanche aqui, ó pra você lanchar e aqui a nossa direita tem as escadas aqui tem essas escadinhas você acessa mais essas escadinhas aqui e vai seguindo aqui o fluxo você vai seguindo aqui todo mundo aí levando suas malas, olha só aqui a nossa direita é onde vende as passagens tem os banquinhos de espera o que tem bem bacana aqui na rodoviária, gente é aqui, ó, você carregar seu celular, olha só aqui você chega sem bateria você vai carregar a bateria do seu celular aí, ó tem diversos pontos, ó muito bacana essa parte aqui em rodoviária carregar seu celular que por acaso esteja sem bateria e você segue aqui em frente aqui é o trajeto que eu estou fazendo pra vocês como se fosse você é... indo pegar o carro de aplicativo lá do outro lado quando eu estava no carro eu indiquei aqui a passarela a passarela que eu indiquei pra vocês é essa parte aqui onde eu vou passando olha só aí tem lojas aqui, ó tem as lanchonetes aqui pra você lanchar a área aí de lanchonete olha só a rodoviária aí as áreas de lanchonete aqui pra você lanchar tem bastante gente lanchando diversas lanchonetes diferentes aqui tem aí a outra escada rolante e você vai descer aqui as escadas normal a escada rolante da nossa direita tá parada a da esquerda tá funcionando você desce as escadinhas aqui tranquilo com a sua malinha tem caixa eletrônico aqui, ó caso você queira sacar uma grana aí pra pagar o aplicativo se você não tiver cartão foi dali que a gente veio, ó então aqui você se posiciona aqui é a saída para você olha lá a saída pra você chamar os carros de aplicativo mas você já chama aqui dentro é uma dica muito boa você chama o carro de aplicativo e aqui você vai tem essa areazinha aqui, ó essa outra areazinha aqui bem bacana já quase na saída aqui a saída aqui por exemplo, ó tem uma moça chamando aqui um carrinho de aplicativo ela posicionou ali no cantinho foi chamando o carrinho dela de aplicativo ó, tem outro bacaninha aqui chamando o carrinho de aplicativo quando o seu carro vir chegando aí você sai e aqui estão os carros de aplicativo chegando aqui, ó como é que tem bastante carros de aplicativo chegando olha só bastante carros de aplicativo chegando esses carros de aplicativo, gente eles trazem gente e aqui a pessoa desce e você já pega o outro carro que chegou então toda hora tem carro de aplicativo aqui pra você usar aí tem duas abas tem essa aba aqui debaixo dessa marquise né e tem a outra aba ali da direita lá, ó outra abazinha ali e você se posiciona nessas mediações aqui, ó tem camelô aqui e tudo vendendo uma aguinha se você for para a casa para a zona sul você se posiciona aqui nessas faixas brancas aqui, ó que o seu carro para desse lado aqui nessa aba lá de fora da marquise e a aba do lado de dentro da marquise olha lá, duas abas olha só a área aqui é embarque e desembarque dos carros de aplicativo aqui na rodoviária do Rio é a saída pra lá é para a zona sul os bairros da zona sul que eu falei aí no vídeo e esse outro lado aqui que é o lado dos verdutos sai para a zona norte esse lado aqui eu vejo que final de ano Natal e Ano Novo isso aqui fica super lotado de carro aqui bastante gente aqui nos carros tem flamenguista aqui também gente, olha só aí galera, se inscreve aí no canal do Mariú para pegar todas as dicas como chegar e sair da rodoviária Novo Rio tanto de Uber como de táxi valeu galera se inscreve aí no canal do Mariú você que vem para visitar o Rio de Janeiro aí final de ano é Natal Ano Novo você vem e desembarca aqui na rodoviária Novo Rio, certo? aqui na parte da frente da rodoviária você pede os aplicativos aqui e todo final de ano fica muito confuso aqui a rodoviária então essa dica que você está assistindo aí no canal do Mariú é uma dica muito importante eu espero que ajude vocês em algo mais e caso você tenha alguma dúvida se quiser fazer alguma pergunta na escrita do canal eu respondo, ok? então galera este foi o vídeo de hoje espero aí que vocês tenham gostado gente se inscreve aí no canal dá um like ativa o sininho para receber as notificações e o canal do Mariú está fechado com vocês mostrando as coisas do Rio de Janeiro hoje eu mostrei a dica aqui na rodoviária do Rio galera valeu até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.